Olha lá, Joe, o que ele tá fazendo com o Léo, viado? Credo, ó, o que você tá fazendo, fazendeiro? Olha aqui, Joe. Ô, Joe, calma, mano. Olha lá. Eles correram, Joe. Léo. Meu Deus, o que aconteceu? Ô, Léo. Vamos, deixa esse cara aí, mano. Vamos tentar ajudar o Léo, mano. Léo. Salve, rapaziada. Galera, o negócio é o seguinte. Tá eu, o Joe aqui, o Léo aqui atrás da câmera. Salve, família. Mas vem, Léo, Joe, atrás da minha placa, fazendeiro do mal, cara. Mano, eu posso perder tudo, mas a placa do YouTube não, velho. Então, mano, essa hora eu chamei o 163 porque ele queria que eu juntasse todo mundo, você lembra? Todo mundo dele. Só que o Miguel não pôde vir, Léo. Então, mano, vamos ver se ele faz um acordo. Será que ele vai entregar o bagulho, mano? Mano, vamos tentar, velho. Não, Léo, você não sabe o que aconteceu. Eu e o Marcelo veio aqui. Ô, o Marcelo propôs deixar o carro dele. Ele é muito louco. Eu ia deixar, velho. Ele é muito louco da placa, mano. E ele não quis. Ele não quis o carro? Não, mano. Não sei, Léo. Ele sabe que eu gosto da placa. Mas com quem sabe? Ele sabe, velho. Que eu gosto da placa. Não, mas o mais engraçado, Léo, que pegou a placa na casa do Marcelo. Você é o Marcelo saber sem mais dele. Ele me ligou e falou, Joe, minha placa tá aqui, mano. Mano, acho que o fazendeiro pegou. Ele tá aqui, Léo. Vamos lá, mano, Léo. Fica de olho em mim, que se for preciso, vai pra cima dele, beleza? Vamos lá, mano. Ô, Léo, faz assim, ó. Firma só até aqui na frente. Porque, mano, eu quero que nós vai pra cima dele, beleza? Beleza. Vamos lá. Chama por ele. Pode chamar. Faz aí, Léo. Mas será que ele tá por aqui mesmo? Tá, faz aí. Ele sabe, mano. Ele já sabe que nós tá aqui já, Léo. Ô, faz aí, Léo. Mano, e o foda é que eu não sei por que o Marcelo me fixe tanto nessa placa desse cara. Ele já sabe como é que é, mano. Ai, se eu for acertar, mano. É, porque é foda, mano. Conquistar uma placa, Joe, também é foda dizer assim. Não, mas eu acho assim, mano. É lógico que ele conquistou o mérito dele, mas eu sou mais minha vida do que a, mano. Olha, eu também, mano. É, Marcelo, você é meio doido? O que, mano? O que, caralho? Fiz assim, mano, ele ali, mano. Peraí, na câmera, acho que ele não tá pegando, mano. Vem aqui, vem aqui. Não tá pegando. Não, vai lá, mano. Mano, vamos conversar com ele, velho. Ô, fazendeiro. Vixe, ele mesmo. Mano, olha que cara esquisito, velho. O que ele tá fazendo, velho? Mano, nós tá em três, velho. Vamos correr desse cara, não. Eu falei pra todos, velho. Ô, fazendeiro. Você pediu pros caras virem, mas não deu pra eles virem, cara. Tá faltando um, velho. Vai ficar sem a placa. Cadê minha placa? Eu guardei ela. Ô, Léo, fica de olho aí, mano. Mas guardou aonde, cara? Eu quero ver se a minha placa tá de boa. Eu não vou mostrar. Nossa, ô, Léo. Ô, Léo, faz o seguinte. Vê se a placa tá ali. E você vindo acima de mim? Não, vai que eu tô aqui. Olha lá, mano. Olha lá. Olha lá. Fazendeiro, ó. O que você tá arrumando, cara? Eu quero a minha placa, mano. Aí, Léo, ó. Fica esperto, mano. Ô, Léo, calma. Tá aqui não, mano. Vixe, mano. Você viu o que ele fez ali? Foi pra cima dele. Eu tava de costas. Ô, fazendeiro, dá a placa, cara. Por favor, mano. Ô, dá a placa. A placa é muito significante pro cara. Eu falei pra todos virem. Vai, vai. Olha a voz. Ô, Léo, que voz que é essa que ele tá fazendo, mano? Não sei, mano. Eu nunca vi um fazendeiro desse jeito. Nem eu, mano. Por que você não fez tudo pra trazer o que faltava, mano? Ô, Miguel, eu não encontrei, velho. Ô, fazendeiro. Quem tá no controle agora é eu. Não é mais o fazendeiro. Mano, eu vou fazer uma pergunta pra ele, Joe, que eu nunca fiz. Aqui é fazendeiro do bem lá, velho. Mas tá ligado que você tava fazendo as coisas ruins com ele, mano? Ô, Joe, e agora, viado? Ele vai aprender mais uma lição. Mano, ele tá normal, velho. Tá, credo. Aí, ó. Aí, Joe. É, Joe. Papo, velho. Que cara. Rapaziada, o fazendeiro tá mó esquisito, mano. Hoje ele tá possuidão, velho. Olha ali. Eu sei lá, Marcelo. O que é, velho? O que nós vamos fazer, mano? Calma, mano. Calma, mano. Eu vou lá na sua casa. Vou pegar um por um. Ixi, mano. Fica de olho, Lilo. Tem gente que morre na sua casa, hein, mano. Ô, Joe, calma aí, mano. Fica de olho. Durante o dia, Marcelo. Ô, Joe. Esse cara tá esquisito demais, né, tá, mano? Mano, não, é lá, mano. Sem problema. Mano, bagulho tá parecendo que ele tá rindo. Esse cara tá fazendo graça demais, mano. Esse cara tá me ensinando a massa, mano. Não, não, Léo. Calma aí, calma aí. Eu já não tô muito bom hoje, Léo. Fica, fica aí. Fica de fazer dinheiro. Pergunta pra ele, Léo, da minha placa, ó. Ô, Marcelo. Oi. Vem aqui, rapidão. Aí, ó, Joe. Ó, ele tá vindo pra cima de mim, viado. Então, Marcelo, não tá aqui, não. Ô, fazendeiro, vai pra você ver, mano. Vem cá, ele caiu. Ô, Léo. O quê? Vixe, pera aí, mano. Pô, bicho. Vai ver um caminhão aqui. Olha lá, cara, esquisito, velho. Vem dois do lado do outro, mano. Vixe, mano, olha que bagulho. Não vai acontecer, mano. Ele tá explicando esse bagulho muito pra gente, né. Esquisito, mano. Ô, Léo. Faz esse grito, Marcelo. O quê? Deixa ele aqui, fala pro Léo apagar a lanterna. Eu vou distrair ele, o Léo passa por volta dele, mano. Vai lá, Léo, então. Apaga a lanterna, apaga a lanterna. Apaga a lanterna. Alguém tá pagado, Joe. Olha ele de lá, Joe. Passa, Joe. Dá tempo. Mano, agora, né, vai pegar esse cara. Conversa com ele, Joe. Fazendeiro, vem. Léo, vamos conversar com ele. Vem aqui. Vai, Léo, vai, Léo. Vai, Joe. Conversa com ele aqui. Ô, fazendeiro, né, quer conversar com você, cara. Eu quero os quatro. Aí, Joe, faz as perguntas pra ele, ó. Eu não quero os três. Ô, Léo. Aqui, calma. Calma, Léo, calma, Léo. Ô, Léo, vem aqui. Vai atrás dele. Pega ele. Olha lá, ele tá atrás do Joe. Calma, calma. Vai de boa. Fica aí, fica aí, Léo. Ô, zendeiro, eu quero conversar com você, cara. Olha aqui. Eu não quero conversar. Vai, Léo, desgrama. Falei, zendeiro. O seco tá caçando pra cabeça. Peguei, peguei. Aí, Joe, ó. Aí, Joe, ó. Ele não vai deixar ele... Tá forte, mano. Calma, Léo, calma. Tem uma força aqui, Marcelo. Aí, Joe, ó. Nossa, mano. Que que foi, Léo? Tá com a mão mó quente, viado. Olha ali, Joe, o braço do Léo, mano. Papo, velho, mano. Ele tá quente pra caralho, viado. Não, tô nem... Deixa eu ver, Léo. Tem vermelho, mano. Que desgrama, velho. Aí, ó. Vixe, mano. Vai, Léo. Derruba ele, mano. Isso. Olha aí, lá, viado. Dá lá, lá, lá. Vai lá, Joe. Tenta tirar ele, mano. Ô, machão, caralho. Nossa, velho, tá quente pra caralho, diabo. Ele tá quente, mano. Não, pô. Olha lá, Joe, o que ele tá fazendo com o Léo, viado? Sai, 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 mano. Credo, ó. O que você tá fazendo, fazendeiro? Ai, rapaziada do Léo. Olha aqui, Joe. Basta, velho, basta. Ô, Joe, calma, mano. Olha lá. Eles correram, Joe. Léo. Meu Deus, o que aconteceu? Ô, Léo. Ô, Léo. Vamos, deixa esse cara aí, mano. Vamos tentar ajudar o Léo, mano. Léo. Ô, Léo. Mano. Nossa, Léo, o que aconteceu? Joe, você viu que ele pôs a mão na cabeça do Léo? Mano, ele fez alguma coisa pro Léo, velho. O que ele vai explicar pro pai dele? Mano, você é louco, viadaço. Mano, olha aqui que você arrumou, Marcelo. Não, tenta ajudar ele, né, Léo. Léo. Ô, Léo. Rapaziada do céu. Olha aqui, tanto que tá quente, mano. Mano, olha lá, Marquinha. Ô, Léo. Nossa, meu Deus do céu. Aí, acordou. Calma, Léo, calma. Calma, Léo. Tá aqui, viada. É nóis, é nóis. Calma, calma. O que aconteceu, mano? O fazendeiro, velho. Você foi pra cima dele, Léo. Ele pôs a mão no C, mano. Mano, você viu, mano? Só um toque que ele deu no Léo de Uboeiro, mano. Vim, velho. Calma, calma, viada. Calma, tá calma. Ô, Léo. Você viu que o fazendeiro fez? Você tá bem, mano? Cadê aquele filho da mãe, mano? Cadê ele, mano? Ele sumiu. Sumiu pra lá, ó. Caralho, Marcelo. Olha, o cara me possuiu. O que o cara fez com o meu cara me possuiu, caralho? Ele fez a mão na sua cabeça. Mano, como vocês não conseguiu pegar ele, mano? Ele tava quente, velho. Marcelo, você não percebeu. Na hora que você tava ajudando o Léo, mano. Mano, você vê a velocidade que ele correu. Eu vi. Ô, Léo, você viu o tanto que ele correu rápido? Ele correu aqui parecendo. Não, sem maldade. Ai, mano. Cadê ele, mano? Calma, Léo. Cadê ele, mano? Onde ele tá, mano? Aonde? Num pirar de pau, mano? Num pirar de pau. Não, Léo. Calma, velho. Ilumina aqui pra mim, Marcelo. Eu perdi até minha lanterna. Cadê ele? Pra onde? Não, ele correu pra cá, Léo. Não, cuidado, Léo. Vai que eu vou lanter com um barco estranho. Ih, gato. Você é louco. Ó, pô. Cadê ele, mano? Marcelo, eu nunca... Ô, Léo. Calma, Léo. Não adianta. Ele correu, mano. Ele correu... Olha lá. O que é isso? Ô, Léo. Deixa o fazendeiro pra lá, cara. Ixi, Joe. E agora? Vai não, Joe. Vem pra cá, Léo. Cuidado, mano. Ele tá... Mano, eu agora fiquei assustado pelo jeito. Ô, Léo. Deixa eu fazer... O Léo tá... O Léo tá nervoso. Apaziada, o Léo tá nervoso aqui, galera. Nós não sabemos o que ele vai fazer. Ô, Joe. Vem, mano. Mano, eu não sei o que ele vai fazer, mano. Eu não sei o que ele vai fazer, não, hein. Mano, toma cuidado com esse léo, mano. Que ele encostou nele, viado. Eu vi, mano. Ô, Léo, você tá bem? Nossa, a cabeça é um pedido, mano. De raiva, mano. Vai, mano. Deixa eu ver seu braço. O braço tá quente, mano. Vixe, mano. Ele não tá vermelho demais, não. Tá vermelho. Nossa, Joe. E minha placa do YouTube? E agora, mano? Vai. Agora não sei o que que nós faz, não, viado. Nossa, mano. Nossa, mano. Perdera, perdeu? Pegou? Nossa, mano. Ô, Joe. Mano, aproveitar que nós tá aqui, velho. Eu quero ir lá, mano. Vamos lá. Ir aonde, mano? Ô, Joe, não posso deixar minha placa do YouTube lá, não, velho. Olha aí lá. Tá correndo lá, olha lá. Olha lá, viado. Olha lá, Marcelinho. Olha lá, ó. Que cara esquisito, mano. Você foi atrás dele, mano? Não, não, não. Olha que ele tá correndo. Vamos todo mundo junto. Ele tá correndo assim, mano. Eu vi. Ô, Joe, vem aqui. Mano, ele tá possuído. Vamos todo mundo junto. Olha, eu nunca vi ele desse jeito, mano. Vamos todo mundo junto lá? Vamos aí, vamos aí. Vamos, Léo, comigo? Vamos agora, mano. Então, pera, eu vou encerrar o vídeo aqui. Calma, mano. Rapaziada, vou encerrar o vídeo aqui, mano. E vou ver se não vai lá atrás daqui, fazendeiro. Hoje é o dia. O Léo derrubou ele, Léo. Ele não tá bem. Vamos lá, então, mano? Vamos aí. Vamos, Léo. Agora eu fico que você tá rolando aí. Tchau, tchau.